Mensagem do dia, com Juninho Bill. E aí gente, tudo bem? Tô aqui, hein? Chegando mais uma vez para aquele momento especial do nosso dia a dia, nosso motivacional de hoje, nesta véspera de Natal. Quero agradecer mais uma vez ao Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de nós, que tem nos fortalecido, nos capacitado, tem nos dado vida e nos dado saúde para poder caminhar. Para você que nesta manhã, de repente, acordou, fala, mas o que eu vou fazer do dia hoje? O que eu tenho para hoje? Se não tem nada, simplesmente agradeça. Agradeça porque você acordou e você tem vida, tem saúde e pode lutar. pode fazer com que o seu dia seja um dia produtivo. Diferente de muitos que, de repente, se encontram em leitos de hospitais, lutando pela vida, outros talvez aprisionados, pagando pelos seus erros, ou alguns até injustamente. esse sim, a situação talvez seja bem mais complicada do que a sua. Olha ao seu redor, você vai encontrar com pessoas com mais dificuldades do que você, com mais problemas do que você. Portanto, se você hoje levantou do seu berço, da sua cama, do seu leito, e pôde olhar para o sol, pôde olhar para a natureza, pôde olhar para si mesmo através do espelho, e viu que você ainda tem saúde, você tem vida, então seja grato a Deus, porque muitos queriam estar no seu lugar e não podem. Obrigado a você pela atenção. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, se não estás mais em sintonia e deixou de rimar, vai. muito melhor sair antes que vires canseira e enfado, antes que machuquem demais o seu sincero coração. Vai, vai melhor partir e deixar que te tirem os sonhos e calem sua voz. É melhor sair que deixar tudo o teu colorido e empalidecer e tudo virar uma grande ilusão. melhor ir porque amor é troca. Antes partir do que ver o seu riso virar choro, pranto, amargura, vai lá, vai em frente, algo mais te espera, um caminho novo, uma nova história, um lindo sonho para viver. A vida vai te dar um novo recomeço, uma nova alegria, novas emoções, portanto, recomece. Por mais que o universo teme em conspirar em seu favor ou em favor dos que têm medo de recomeçar, creia, e o que tiver de vir, virá. Então, não deu certo? Paciência. Você tentou, fez a sua parte, o seu possível. Porém, se foi amor, guarda lá num cantinho e segue o teu caminho. pois o amor, o amor que é amor nunca acaba, fica apenas guardadinho. Quando a sua fé é alimentada pela esperança em Deus, em sua vida, você se torna capaz de superar e suportar qualquer tempestade, de vencer qualquer luta e ir além de qualquer obstáculo. Pois não existe nada mais forte do que a fé, nem mais poderoso do que o nosso Deus. Esta é a mensagem que eu compartilho com você nesta véspera de Natal. É hora de recomeçar, é hora de rever os nossos conceitos, é hora de refletir e dizer por que será que não deu certo? O que aconteceu no meio do caminho? Onde foi que eu errei? De repente, é um livramento? De repente, é a mão de Deus te abençoando, te tirando algo que poderia te fazer ainda mais mal. siga em frente, levante a cabeça, limpe a poeira, a sujeira, as teias de aranha, lave o rosto, dê um tapa na cara, eu falo, vamos lá, eu sou mais do que isso. Ok? Esta é a minha mensagem para você hoje. Enviada pela Fernanda Veras, lá do Nordeste, e também pelo Pastor Davi. Obrigado a todos vocês pela atenção. Um beijo grande no coração, uma excelente segunda-feira. E se preparem porque está chegando mais uma etapa da nossa vida, mais um ano vai começar dentro de instantes. Você está pronto para ele? Pense nisso. Um excelente dia para todos. Beijo no coração, abraço apertado, e a gente se encontra. Ah, se amanhã eu não te ver, feliz Natal. Mas eu espero te encontrar amanhã. E não se esqueça do verdadeiro significado do Natal, que não é só presentes, não é chocolates, mas é sim partilhar o amor, partilhar o bem, o nascimento do nosso Salvador. Isso sim é Natal. Não faça com que esta data seja só mais um simples dia. Ao menos para o seu sentimento, para o seu coração, saiba o verdadeiro significado deste Natal. E ajude que esta mensagem se programe, se propague, passe adiante, e que as pessoas possam saber que Deus é Pai e Ele ama todos nós. Tchau.